Oi galera, beleza? Hoje a gente vai fazer o unboxing do Super Nintendo Lançado em 1990 Console da Nintendo Vem com o videogame, dois controles e o Super Mario Aqui está a gente da caixa Mostrando o console e os controles Algumas coisas Outra fotinha Um acessório Que da hora esse acessório Sabia que existia esse tipo ali não Vários jogos Futebol, futebol americano Tênis Corrida Espaçonave Corrida de avião E entre outros Vamos abrir a caixa A caixa está meio velha Porque o videogame é velho, tá galera? Muito velho Vamos Vamos lá Aqui está a entrada de fonte A fonte dele Acho que é esse troço É esse troço enorme aqui O Super Mario O Super Mario É Super Mario World O cabo AV Doe O dele Tá bom? Os dois controles Eu vou mostrar o outro Que é a mesma coisa O controle em si A entrada dele Vamos usar o videogame Vamos usar o videogame Uau Bem Que tal o videogame? Se não me engana Eu acho Que eu já fiz um review desse videogame Que eu acho Se eu tiver feito Eu vou colocar o link Aí embaixo Na descrição do vídeo É Quita A Entradinha Para você colocar O seu cartucho No caso Super Mario World Reset Para você Ejetar aqui Aqui é o botão de você Ejetar O seu cartucho Reset Power A entrada A entrada dos dois controles A entrada das conexões Que você tem Ali a de A entrada Para você colocar Na Essa daqui É a de A da TV RF É Acho que bacana Se a sua TV Não tem Essa entrada Você usa essa Uma caixinha Que você usa A entrada de Antena O canal 3 Ou 4 E a entrada De Fonte E tem Um encarte Aqui galera Do Super Mario World Bem Coloridinho Um encarte Falando sobre os botões O que faz Eu acho Umas Screenshots Do jogo E Algumas outras Coisas Sobre Salvamento Automático Não Tá aí Então foi isso galera Mais um Unboxing Para vocês Desculpa Não ter Tardido o vídeo Aqui não estou Estou Sendo Novidades É E Foi isso Falou galera E Hang Lows Tchau 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 Tchau